Fala Carlão, continua aqui na conferência internacional da Datagro sobre açúcar e etanol e aqui do meu lado agora o Guilherme Nolasco, tudo bem Guilherme? Tudo bem, cara, graças a Deus, mais uma vez junto. Mais uma vez aqui no Fala Carlão, bem-vindos novamente. O Guilherme, gente, ele é presidente da UNEM, que é a União Nacional do Etanol de Milho, uma associação que já tem dois anos, é isso mesmo? Dois anos, criada para representar aí toda a cadeia do etanol de milho, né? É uma associação de natureza nacional e que vem aí representar e construir as políticas do setor do etanol de milho que tanto cresce nos últimos anos no nosso país. E é isso que eu ia falar, é uma cadeia que vem crescendo, um crescimento absurdo nesses últimos anos. E vocês mostraram num painel aqui um pouquinho desses números. Fala um pouquinho para os telespectadores, nossos amigos aqui do Fala Carlão, para quem não pôde estar presente, como que anda esse mercado? Ah, já temos aí seis usinas em Mato Grosso rodando, produzindo etanol de milho. A nível de Brasil são 11 usinas. Temos três usinas em Goiás, uma em São Paulo e no Paraná. 2019 deve fechar aí o ano com uma produção aí de 1 bilhão 450 milhões litros de etanol de milho já, representando aí 4% da produção nacional total de etanol. Para 2020, já temos aí com mais duas usinas que entram em operação no início de 2020 no Mato Grosso e algumas usinas em Goiás. Deveremos chegar aí a 2 bilhão e meio de litros. E aí crescendo aí esses números, uma projeção para 2028, para representar em torno de 18% a 20% do mercado, em torno de 8 bilhões de litros de etanol de milho. Então é uma cadeia que não tem pretensão nenhuma de ser protagonista de uma cadeia tão consolidada aí de 40 anos. Estamos comemorando aqui do Proalco, da produção do primeiro carro a etanol no país. Então queremos ser aí complementares a esta cadeia tão importante da produção do etanol. O etanol de milho, então, ele veio para somar nesse mercado, que é um mercado que tem muito campo ainda, principalmente dentro do mercado nacional. A gente estava conversando aqui, você falou que o Norte, por exemplo, tem ali uma possibilidade do etanol de milho entrar nesse mercado ali de uma maneira muito forte, né? Com certeza. A gente vem a somar as usinas de produção de etanol de cana, produzem um período de safra e outro de antissafra. Eu acho que o etanol de milho, ele passa a ser uma opção para as usinas de produção de etanol de cana para produzir etanol de milho na antissafra com investimento menor. E temos todo um mercado a partir do Centro-Oeste para desenvolver, como você bem falou, que é o mercado Norte e Nordeste, é o eixo da 1,63, uma vez que o Nordeste ainda utiliza um baixo consumo de etanol na sua mistura, no seu mix de vendas e ainda recebendo etanol importado de milho dos Estados Unidos. Eu acho que a gente pode aí pôr com muito mais competitividade, com preço muito mais atraente, o etanol de milho do Centro-Oeste no Norte e Nordeste do país, sem atrapalhar o mercado de São Paulo. E uma curiosidade, gente, desse 1,450,000 litros de etanol produzidos hoje, 1,100,000 é só no Mato Grosso? Só no Mato Grosso. O Mato Grosso tem aí uma oferta de 31 milhões de toneladas de milho nessa safra, consumimos aí em torno de 4 milhões apenas de milho para produção de etanol, então há uma disponibilidade grande de matéria-prima, com um custo competitivo, então, assim, é uma mudança em toda a cadeia do milho do Mato Grosso. Importante dizer que o etanol de milho traz outros produtos que geram riqueza na economia do Estado, que é para cada tonelada de milho processado se produz 420 litros de etanol, 300 quilos de DDG, que é um produto usado na alimentação animal de bois, suínos, aves, peixes, e além de 18 litros de óleo de milho, sem contar o desenvolvimento das florestas plantadas, que precisam produzir biomassa para gerar vapor, para produzir esse etanol. Então, a gente, com a produção de etanol de milho, a gente desenvolve a produção de boi, a produção de suíno, a produção de aves, de leite, floresta plantada e a produção de etanol também. Então, é uma riqueza, uma geração de impostos que aumenta ao Estado, é uma inclusão social pela geração de empregos. Então, esta cadeia realmente vem a transformar a economia do Mato Grosso, sobretudo, e do Centro-Oeste, nesses próximos anos. É, não, e é assim que o Brasil vai se tornando cada vez mais essa potência. Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado, e vai ter um Fala Carlão! Fala Carlão, é isso mesmo. E esse Fala Carlão aqui, direto de São Paulo, da conferência da Datagro, com o Guilherme Nolasco, presidente da Unem, vai ficando por aqui.